A bola tocada com Felipe Bajola, perna direita, suspendeu na área, levantou, sobrou, aqui na direita, Vinícius encheu o pé, bateu pro gol! Gol do Ceará, é do Vozão, Vinícius! Um passe pra gol e um passe espetacular, agora o gol dele, levantamento, a bola foi quicando de cabeça em cabeça, sobrou com Vinícius, só arrumou, jogou na grama com categoria, encheu o pé pro fundo do gol do Andrade! Foi pro fundo da rede, a asa branca de novo! Escanteio agora! Escanteio sempre tem um perigo! Felipe, cruzamento na área, e o toque de cabeça! Gol do Ceará! Glau, caniza 44, no cruzamento sempre um perigo essa bola aérea, é sempre um perigo constante! Glau, o zagueiro! E é sempre aquela história, quando vai ao ataque e não vai a passeio, deram espaço pra ele, quase que na marca do pênalti de cabeça! Foi um sem pulo, de cabeça! Mandou a bomba pro fundo do gol! Quando o Felipe Alves atentou pro lance, a bola já havia passado, sacudindo a rede! Samuel Xavier, de primeira pra Vinícius, troca passes do Ceará! O toque, arbitragem na marca, tá valendo a batida! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai, Vozão! Vai, Vinícius! Um golaço da Arena Castelão! Confira comigo no replay! Um golaço! Rafael! Ajeita Vinícius de primeira pro fundo do gol! Que pancada no ângulo! O goleirão Anderson nada pode fazer! Agora! Agora o Ceará tem um! Bahia não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos! Petardo! Um golaço, uma pintura, um dos gols mais bonitos da atual edição de Copa do Nordeste! Vai dar o Vinícius! Rodrigão lá na área! Vina! Cruzou! Pra cabeça do Rodrigão! De cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vozão! É do Ceará! Claus, o zagueiro, o artilheiro! É o artilheiro do Vozão na Copa do Nordeste! Agora com três gols! Claus, de cabeça, um chute, uma bomba pro fundo do gol! Cruzamento na área! Claus apareceu de cabeça no canto do goleiro Samuel! Não deu pra ele! Inapelável pra ele! Chacoalhando a rede! Balançando a galera na Arena Castelão em todo o Brasil! Acompanhando o Live FC! Cruzamento do Vina na medida! Claus de outro ângulo pra você curtir! Um pro Ceará e hoje vai ter Claus! Tá aí o Claus! Um pro Ceará! Zero pro Botafogo! Ele domina, para, prende! Observa bem! Segura um pouquinho mais! Perna à direita! Jogou pra área! Rafael Sobbs bateu! GOOOOOOOL! Do Ceará! Rafael Sobbs! O primeiro dele na temporada! Agitando a galera! Por isso, cumprimentado por todos os companheiros de equipe! Rafael Sobbs! A bola chegou mastigada lá na grande área! Ele recebeu, limpou e tocou entre o goleiro e a trave! A bola foi pro fundo do gol! Rafael Sobbs desencantando com a camisa alvinegra! Entre as pernas do goleiro, hein? Entre as canetas do goleiro! A bola foi pro fundo do gol! Rafael Sobbs! Marcando o dele! Prejudicando ali o tempo de reação! Olha o Ricardinho cruzou! Rafael Sobbs! GOOOOOOOL! 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 Do Ceará! É dele, dele, dele de novo! Rafael Sobbs! Ele gostou de voltar a fazer gols! É o segundo dele no jogo de novo! Olha só! Ricardinho fez o cruzamento! Rafael Sobbs! Sobiu! Toca de cabeça! Manda no cantinho do goleiro! Mais um do Vozão! Mais um do Rafael Sobbs! Rafael Sobbs desencantando! Que noite especial pra ele, hein? É o segundo do Ceará! É o segundo do Vozão na Copa do Nordeste! O Vozão que vai subindo também na classificação! O chute! Não chuta! Toca na bola! Fez a tabela! Passou! Cruzou! Desvio pro gol do Rafael Sobbs! GOOOOOOOL! Do Ceará! Três vezes ele! Rafael Sobbs! Camisa número 11! A tabela! Boa jogada! Entre Samuel Xavier e lá na direita o cruzamento feito! Rafael Sobbs toca de cabeça no canto do gol! No canto do goleiro! Vinícius fez o cruzamento na medida! Rafael Sobbs toca de cabeça! É o terceiro dele! Já podemos até cravar o craque do jogo, né? Não precisa falar! Muito dificilmente vão tirar esse título do Rafael Sobbs hoje! Três pro Ceará! Zero River! Fernando Campos! Oportunista! Com repertório de finalização! Bem posicionado! Mais uma assistência no vinho!